Olá, gente! Bora limpar aqui mais um canteirinho da nossa horta, né? Como é que vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem, né? Como nós aqui, lembamos. Vamos estar ligados, vamos. Então, bom dia, pessoal. Estou aqui por trás da câmara, só gravando a Lu, a Lu de Pernambuco. Aqui limpando a horta dela, um pedaço da margem de terra para plantar mais... Aqui e aí em cima. Plantar mais cebolinha, pimentão, coentro, cheiro verde, tudo, né? Olha, pessoal. Ai, a Lu não para. A Lu está... Parar em ferruja. Tem que parar em ferruja, né, gente? Tem que trabalhar. Parar em ferruja, minha gente. Não é não? Parar em ferruja. Depois eu vou mostrar para vocês isso aqui, tudo plantado já, ó. Hoje, talvez, não dê tempo não, porque já está serenando já. Se chover, não vai ter como, não. É isso aí, pessoal. Mas, se não chover, vou pegar o carrinho de mão, tirar esse lixo daqui. Fofar essa terra bem fofa. E botar semente na terra. Olha, gente, a Lu já limpou tudo por aqui. Está tudo limpinho. Está terminando, gente. Olha. Está terminando de limpar. Para fazer as novas plantas de verdura. E, ó. Está tudo limpinho. Agora está ali terminando aquela... Agora está limpando esse lado aqui, ó. Para fazer novas plantações. A chuva já está tudo em um ponto. É. A cimentinha na terra. Está o mato. Está pegada limpando o mato. A Lu já está... A merda está suada. Está suada, gente. Tem que suar, né? Suar que é bom. Estou com medo do cano. Porque passa esse cano aqui, ó. Limpa bem, bem. Não bate, não. É. Aí, o cano é só até aí. Sobe. Então, mas estou com medo porque ele é rasa. Ele é, ó. Olha ele aqui, ó. Eita, tem formiga aqui. Ainda que ele é rasa. Eita, passa a raça com a mão. Vou rolar com a mão. Então, aí que eu vou para ali. Para cima, aqui tem formiga. Esse lado aqui dá um estrum bom. Esse lado aqui dá uma verdura boa. Aqui em cima tem um estrum normal. Dá uma verdura boa danada. Olha aí, pessoal. O tempo está bonito. Está querendo chover. O tempo está bonito. Já deu uma chuvadinha. Está truvejando, ó. Para chover mais tarde. Para limpar é ruim, né? E é dinopró, assim, ó. É. Ele é meio duro para limpar. Mas a raiz dele não fica funda. A raiz dele é rasa. O bom é isso, pelo menos, né? Mas é formiga, gente. É formiga. É muita formiga. Estou aqui, gente. Por trás da câmera. Não estou vendo, mas... Estou filmando só a luz. Estou aqui por trás da câmera. Dá uma pausa, né, Lu? Depois tu... Limpar o doutor. Eu estou assando uma carne ali para o almoço. Eita, cansei. É porque se fosse só para limpar era bom. Mas tem que limpar e tirar esse... O mato todo. É, limpando e tirando o mato. Ela viveu em si com a raiz. Só está aí a moinha em casa e tem que... Trabalhar, né, Lu? É. Isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A luz já terminou. É isso aí, gente. Já terminei tudo. Terminou a limpa dela, da horta dela. Está só arrastando a sujeira. Os mato. Lá em cima, que estava cheio de mato. Já limpou tudo. Já está aí o resto do carro para levar. Isso aí, pessoal. Agora eu vou levar ali o resto do carro. Agora vai levar agora o resto que está juntando aqui no carro. Vai varrer aqui. Agora começa a chover, gente. Eu vou cair um pouco. E agora começou a chover. Não vai dar mais para filmar, né? Vai ver de novo. Agora começou a chover, gente. Quando eu termino, começa a chover, está vendo? Graças a Deus. Graças a Deus. Comendo aí, que é Kelton, hein? Comendo um feijãozinho pardo verde com um pedacinho de carne e de porco assado, gente. Tudo comendo, tudo comendo. Graças a Deus. A lua ainda falta ver que está na luta dela. Um torcidinho assado, mas está naquela. Você está tolando os dentes. Estragou, já pode parar. Estou aqui, gente, por trás da câmara. E a gente está por lá aqui comendo aqui, ó. E ele tomou aqui, ó. Bebendo aqui uma limonada aqui, ó. É, tomando uma limonada. Vou finalizar o filme. Que eu agora vou almoçar. Olha, está estragando o vinho do torcinho. É melhor do que o fêmeo, hein? Está bom mesmo, mano. Ah, delícia a carne de porco assado. Esse torcidinho assado na brasa, menino. Esse torcidinho assado na brasa. É melhor do que a galinha assada. Está joia mesmo. E aí, você sabe como é, né? Aplica o laca aí, não esqueça aí. Não esqueça, deixa o like, né? Não esqueça aí para o laca e para a lua, não. Que a lua merece, hein? Que você olhar aí as coisas, mas aplica, hein? E a lua merece, hein? É. É isso aí, pessoal. Isso aí. Agora está fazendo a limpeza. Aquela passa com o carro no terreiro. É muita sujeira. Tem que varrer, senão quando chover, pega tudinho no chão, gente. Agora é chuva, Tom. É as lutas. É as lutas. Já? Uma vez, já. É isso aí, pessoal. Agora eu vou finalizar o vídeo, né? Que está chovendo. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Fique com Deus. Fique com Deus.